Muito bem, dona Mari Verdam. Tudo a ver, né? Alimentação, uma vida saudável e, claro, a prática de esporte. Estou recebendo o Elton Cardoso, da Rank Brasil, da K-Mais Club. Por quê? Essa empresa especializada em promover corridas de rua. Provas de ciclismo também? Também. Ah, por que não, né? Elton Cardoso, por que da sua vinda de Campo Grande até Três Lagos? Cara, primeiramente, que felicidade estar do seu lado, né? A Mari, eu não sei se ela sabe, mas a gente tem história. Cara, eu estou muito feliz, ainda mais ali que a Mari falou, Mari Timão, né? Eu me senti tanta vontade aqui, velho, que eu fiquei feliz. Já vim pra Três Lagos, fui bem recebido por vocês, agradeço demais. Cara, vim pra cá, estou de olho no mercado, trazendo inovação. Eu quero mudar tudo que se diz em relação à corrida de rua, ao MTB, ao Speed. Eu quero trazer experiência nova para os atletas de Três Lagos, né? E eu estou aqui de olho nesse mercado, trazendo tudo que tem inovação. Tecnológica, inovação de site, inovação de resultado, inovação de provas. E trazer uma experiência nova para os atletas de Três Lagos. Neste ano completa, três anos que eu estou em Três Lagos e a K-Mais Club estava ali, já dando seus primeiros passos. Hoje o site K-Mais já está com quantos atletas cadastrados? Cara, é muita felicidade porque eu sabe que você me acompanhou desde o início. A K-Mais, ela tem uma história no estado fenomenal. Hoje a gente bate em torno de 74 mil atletas cadastrados no estado. MTB, Speed, Corrida de Rua e os curiosos também que vão ali fazer um cadastro ali na K-Mais. Que bacana, hein? Elton, a gente viveu um problema muito sério quando o esporte, a corrida de rua, o esporte de aventura chegou no estado. A gente estava junto lá naquela caminhada, corrida todo domingo, provas de trail no Morro do Ernesto. E fomos para o interior de São Paulo, no Brasil Ride. Aquele boom. De repente veio a pandemia e parou tudo. Mato Grosso do Sul volta a esse cenário de realmente promover novamente essas corridas de rua? Cara, a pandemia, ela deu um baque muito grande no nosso estado. Se falando de corrida, foi tudo muito difícil. Mas a gente hoje vive um cenário assim que eu te falo com muito entusiasmo. Sabe que eu sou entusiasta desse mundo. Você sabe que eu vivo isso há 18 anos. A gente viveu isso junto. Vive isso junto. A gente tem muitos planos ainda. E eu conto com você para essa nova fase. E hoje a gente está em uma fase muito boa em relação à corrida de rua. Então, assim, seja o trail, seja a corrida de rua, seja o MTB, a inovação, cara. Você está entendendo? Eu sou um cara que eu penso muito na frente, eu penso muito fora da casa. Para a gente tirar aquele contexto que ficou no passado de algo maçante. Mas trazer uma experiência nova. E hoje, graças a Deus, a gente tem vivido, eu tenho vivido as experiências, viajado o estado todo aí. E a corrida de rua, ela vai vir realmente de uma maneira que é totalmente diferente do que a gente viveu antes dessa pandemia. Para saber mais, como é que eu faço para me cadastrar no Camais Club? Lembrando que você é corredor, cadastrando pelo Camais, você tem uma série de vantagens neste site. Hoje a Camais, ela praticamente, ela é o cenário da corrida de rua do MTB do nosso estado. A Camais, ela chega a ser ali um calendário, né? Então, se você quer ficar atento a tudo que acontece no nosso estado, todas as corridas que acontecem, você entra lá, camaisclub.com.br. Ali você vai ter informação, é muito fácil você fazer o seu cadastro. Entrou ali, clica, se cadastra, já vai receber a notificação, vai ficar sabendo sobre as principais provas e as maiores provas do estado. Inclusive, Israel, esse ano, a gente tem uma novidade muito boa, que é a corrida do Pantanal, 20 mil atletas, cara, para esse ano. Só você entrar lá na Camais, se você quer participar de um evento desse, de uma grandiosidade, entra ali e você fica totalmente gratuito, cara. Totalmente gratuito. Tem prova para Três Lagoas? Tem. Tem uma prova aqui em Três Lagoas. Data. Dia 2 de julho. Olha aí. E assim, muita novidade. Corrida da Unimed. Corrida da Unimed. Ô, pessoal da Unimed! Tá ligadinho pra mim, vai. Eu estive lá hoje, falaram bem de você. Vamos fazer aí um caldo aí pra essa corrida bombar. Nós tivemos uma corrida aqui da indústria da Suzano, depois a Suzano me convidou, a Eldorado não me convidou. Por isso que eu falo. Mas agora da Unimed eu quero fazer parte dessa corrida. A galera tá na expectativa. Três Lagoas entrou no cenário, hein? Quando esse cara chegou aqui em Três Lagoas, vai pronto. Agora Três Lagoas vai bombar. Não só nas provas de corrida de rua, como também as provas de mountain bike. Ou seja, é hora novamente de fazer aí o esporte bombar em nosso estado. E a gente se discutir, né, cara? Sim. A natureza aqui é rica. Tem tudo pra acontecer, não é? Cara, aqui é lindo, assim. Israel, tem muita coisa. A gente levaria aqui um programa inteiro pra falar sobre isso. A gente tem um circuito estadual com provas homologadas. Inclusive, Três Lagoas tá cotado pra abrir esse evento. Entendeu? A gente fazer a abertura desse evento aqui. Uma prova totalmente... Você que vai concorrer a Bolsa Atleta, índice, né? Vai ser uma prova totalmente diferente. Lá na Unimed, cara, o pessoal elogiou bastante. Renatinha, manda um beijo pra Renatinha. Beijo, Renatinha. Falou muito bem, Israel. Falou que corre junto com você e que deixa você pra trás aí nas corridas aí. Eu já aposentei. Eu já não aguento mais. Então, ó, vamos se inscrever. Vai ter muita novidade. Eu não posso falar de tudo que vai ter na corrida. Muito bem. Mas vai ter muita novidade lá, viu, Israel? Senhoras e senhores, vocês que gostam de correr, gostam de praticar esporte, gostam de pedalar, ó, grava bem esse rosto aqui, porque ele vai estar mais vezes aqui em Três Lagoas. Três Lagoas entrou no calendário, hein? Provas vão acontecer aqui, com certeza, nós do Grupo RCN estaremos juntos nessa caminhada para divulgar as provas de corrida de rua, provas de mountain bike, aqui também tem natação em águas abertas, tá certo? Natação, tá certo. Então, Israel, muito obrigado pelo espaço aí, cara, agradeço a você, a Mari Timão aí, ó, obrigado mesmo. Vai falar dessa coisa ruim.